Boa noite, vamos dar início a mais uma entrevista de Acréscimo. Hoje o nosso convidado é João Quinas, é diretor da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e vice-presidente da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Enfim, já nos conhecemos há quase 30 anos, já tive o prazer de trabalhar com o João durante alguns anos. Muito obrigado, João, por ter aceitado este convite. Eu acho que é importante nós chamarmos a atenção para o papel que o ensino profissional tem naquilo que é a mudança no território, é tão desejada a mudança no território, portanto vamos focar-nos um pouco por aí. E eu começava com a primeira pergunta, sabendo efetivamente o que é que a escola profissional tem desenvolvido desde a sua criação, já lá vão 30 anos, e qual o impacto que esse trabalho tem tido na região, e estamos a falar na região de Abrantes, mas não só, não é, porque por menos eu lembro-me que tínhamos alunos das Ilhas na altura e mais tarde alunos inclusive dos PALOP. Ok, muito obrigado então Paulo Castro, muito obrigado à Cresce pelo convite que me foi endereçado e na verdade é com muito gosto que realmente estou aqui para falar um bocadinho sobre esta escola. A escola profissional, como já disse o Paulo, tem 30 anos de existência e nós estamos cá realmente com o objetivo de preparar jovens, jovens de nível 4, jovens que possam rapidamente integrar o mundo do trabalho, e esse tem sido um grande objetivo, e um objetivo pelo qual temos trabalhado diariamente, que é preparar jovens, fazer uma formação em autenticidade para que eles possam integrar rapidamente o mercado de trabalho. E é com esta integração no mercado de trabalho que nós pensamos que os jovens podem vir a fazer a diferença. Ou seja, estes 30 anos, quando nós percorremos o país de norte a sul e de este a oeste, na verdade encontramos muitos dos nossos alunos que passaram por esta escola e que estão realmente no mundo do trabalho, sobretudo no mundo rural, nas áreas que esta escola tem realmente trabalhado e tem feito formação. Agrícola, florestal, turismo ambiental e rural, portanto, ou seja, debaixo deste chapéu do mundo rural. E vamos encontrar jovens que na verdade fazem a diferença, porque quando um jovem entra no mercado de trabalho, quer seja realmente por conta própria, quer seja por conta de outrem, ele leva sempre algo de novo. E tem sido essa a nossa preocupação, que é realmente tentar que estes jovens que passam por aqui rapidamente se insiram no mercado de trabalho e que façam essa diferença, sobretudo nestes territórios onde nós estamos inseridos, que realmente são territórios de interior, são zonas realmente despovoadas, são zonas abandonadas, são zonas onde eu penso realmente que as pessoas perderam as legítimas expectativas de poder ter uma vida com alguma razoabilidade. Portanto, e sinceramente, a escola tem trabalhado, nós temos realmente feito todos os esforços para criar parcerias, para desenvolver parcerias, para estarmos onde na verdade as pessoas realmente a entenderem que nós fazemos falta, para que possa haver na verdade aquilo que tanta gente nestas regiões de interior ambiciona, que é uma verdadeira mudança do interior. Era isso que eu ia questionar, exatamente o que papel é que o ensino profissional, e neste contexto ligado ao desenvolvimento rural, pode dar efetivamente para a tão desejada mudança, sobretudo em territórios de risco. E é bom lembrar que a escola em Abrante está situada no limite sul de uma região de elevado risco, e que é um risco, enfim, que não vai passar nos próximos tempos, de que forma é que de facto o ensino profissional pode desempenhar um papel importante neste domínio, sobretudo agrofrustal e também do agroturismo, do turismo rural, do ecoturismo, se assim quisermos também? Eu penso que, e eu realmente sou natural desta região, eu conheço muito bem a região, pois já cá estou há 63 anos, ainda que os primeiros anos de vida nós realmente não temos grandes referências, mas o que é que acontece? Eu penso que há aqui um problema realmente de confiança. As pessoas que ainda vivem nestes territórios têm que acreditar que vai haver realmente alguma mudança. E esse acreditar ou essa confiança só pode ser, e aquilo que tenho verificado é que as pessoas realmente confiam naqueles que lhes são próximos, aqueles que na verdade conhecem, aqueles realmente que são os seus filhos, são os seus familiares, são os seus amigos. Portanto, e eu penso que aqui uma formação de jovens feita realmente com uma base de autenticidade, portanto com base prática, muita base prática, que possa realmente desenvolver ações imediatas no terreno, junto das pessoas que lhe são próximas, que lhe são conhecidas, pais, avós, tios, familiares, eu penso realmente que consegue-se uma confiança que não se tem conseguido, e temos que dizer isto abertamente, durante estas décadas, quando realmente veem com propostas do exterior para estes territórios. E principalmente, como eu costumo dizer, quando os urbanos tentam entrar nos territórios rurais, eu penso que o trabalho tem que ser feito pelas pessoas destes territórios, é claro, com a ajuda de outras pessoas, é óbvio que não podemos fazer as coisas sozinhos, mas há aqui um papel muito importante que os nossos jovens podem ser realmente portadores, que é essa tal confiança, é realmente ir com alguma calma, e nós sabemos que as pessoas, digamos, no nível etário superior, muitas vezes são avessas à mudança, não querem mudar, não querem transformar as suas explorações, o seu modo de viver, mas eu acho que aqui os jovens, aqueles que lhes são próximos, conseguem ter esse papel. Portanto, para além, digamos, do potencial da formação profissional, há também aqui a questão do relacionamento social, que é importante, quer dizer, nós temos que acreditar nas pessoas, temos que acreditar nos outros. E infelizmente, eu acho que as pessoas que ainda vivem nestes territórios já desacreditaram em muita gente, porque houve muita gente que os enganou, houve muita gente que durante estes 40 ou 50 anos, lhes prometeu tudo e mais alguma coisa, e não lhes deu praticamente nada. Portanto, eu acho que para além, e para concluir, para além da formação com objetividade, com realidade, há também a questão da ligação, da proximidade, que é fundamental para que as pessoas realmente se sintam envolvidas na transformação destes territórios. Exatamente, falaste de uma coisa muito importante, que daria outra entrevista seguramente, que tem a ver com o planeamento que é feito no país, geralmente do topo para a base, e dando pouca importância à base, quando ela devia eventualmente ser feita, esse planeamento da base para o topo. Mas isso, enfim, daria seguramente outra discussão, e se calhar não vale a pena, pelo menos hoje, talvez num dia destes, mas talvez hoje. Enfim, a Acreste sempre tem uma ligação, como sabes, mais ao setor florestal, e se calhar nesta última parte da entrevista iria focar-me um pouco mais nessa vertente. Enfim, é uma peça do puzzle no território, necessariamente, a par de outras, da atividade agrícola, e muitas vezes misturada à atividade agrícola no mesmo espaço com a silvicultura. Mas enfim, a floresta é uma peça de um puzzle, de um puzzle complexo, e neste domínio específico existe hoje oferta por parte do ensino profissional agrário a este nível, a nível da formação florestal, quais são os entraves que têm sido sentidos nesta área específica, e se faz sentido continuar a pensar nesta formação, na formação específica de operador florestal, de técnico florestal, ou se calhar de técnico agroflorestal, seguindo aqui as recomendações de algumas instâncias comunitárias e internacionais, no caso das Nações Unidas, pela mistura, digamos assim entre as culturas agrícolas e as culturas florestais. Qual é o ponto de situação relativamente a esta componente florestal do ensino profissional, e se faz sentido ou não continuar a pensar neste tipo de formações? Nós temos sido uma das escolas, das 14 escolas a nível nacional, que temos mantido aqui alguma teimosia em continuar a oferecer a formação, e aliás está na nossa rede de oferta formativa para este próximo ano letivo, o técnico de recursos florestais e ambientais, melhor dizendo. É verdade que este curso, que é um curso essencialmente florestal, portanto já foi um técnico florestal e agora é um técnico, digamos que com uma designação diferente, temos tido alguns anos em que na verdade os alunos aparecem, mas nos últimos anos não têm aparecido alguns. Ou seja, a oferta é feita, é divulgada e os alunos realmente não se inscrevem em cursos ligados à floresta. É claro que nós pomos, depois fazemos as perguntas, não é? Porquê é que não aparecem jovens? Porquê é que não há atratividade por cursos florestais? Qual é o problema? E depois as respostas vão aparecendo, não é? Primeiro, na verdade, o trabalho florestal ou o trabalho na floresta não é um trabalho, como nós sabemos, fácil. É um trabalho duro, é um trabalho realmente que os jovens normalmente, só mesmo aqueles que gostam muito, é que se entregam, é que se envolvem a esse trabalho. Portanto os jovens aqui tentam afastar-se. Portanto falta atratividade na área florestal e sobretudo no mundo rural para captar jovens. E eu penso que é aí realmente que nós temos, nós os mais velhos temos que fazer algum trabalho, que é tornar estas áreas mais atrativas aos jovens. Para, digamos que, melhorar, digamos que a vinda, aumentar a vinda de jovens para estes cursos. Depois também por parte da tutela dos responsáveis. Nós temos participado em alguns fóruns, sobretudo ao nível da Agência Nacional de Qualificações Profissional, da ANCAP, até realmente através da nossa associação, da APEPA, onde somos chamados a dar realmente algum contributo para estes cursos ligados ao mundo rural. Ora bem, os cursos profissionais têm depois uma certa classificação, têm uma relevância que vai de 1 a 10 e, estranhamente, e eu também não sei porquê, quando estas relevâncias para os cursos florestais andavam sempre do meio da tabela para cima, 5, 6, 7, ultimamente a relevância tem sido quase zero. Ou seja, a própria tutela acha que os cursos técnicos ligados à floresta não têm importância e depois atribuem uma relevância de 2 ou 3. Ora, isto faz com que as candidaturas apresentadas depois aos programas comunitários, POCH, por exemplo, tenham logo à partida uma fraca pontuação, porque a sua relevância é baixa. Ao passo que uma relevância de 7 ou 8 para cursos como, por exemplo, nós também oferecemos gestão equina ou técnico de agropecuária, portanto, para além de serem à partida mais atrativos, porque os jovens gostam de agricultura, de máquinas, gostam de cavalos, etc., portanto, eu não percebo como é que um técnico ligado à floresta, como é que uma formação ligada à floresta tem uma relevância de 3, 3 pontos, o que é muito mau. Eu acho que numa situação destas, e o país foi devastado, a floresta foi devastada, ou tem sido devastada, aliás a nossa escola tem 30 anos e nós já cá tivemos fogo 3 vezes, portanto isto de 10 em 10 anos aparece aqui, como é que realmente não se dá mais relevância, maior relevância, uma área de formação que é essencial para o país e sobretudo para estes territórios de interior. Portanto, há aqui, na verdade, problemas de várias origens, não é, em que tem havido muita dificuldade em ultrapassar. Também não percebo como, porque nestas coisas parece-me que, havendo boa vontade, havendo força para resolver as coisas, as coisas resolvem-se. E é claro, as nossas escolas, e posso falar em nome das escolas profissionais e agrícolas, como também membro da APEPA, os dois ou três últimos anos não tiveram nenhum jovem em formação na área florestal. E todos os dias, ou quase todos os dias, ou todas as semanas, aparecem entidades a ligar para a escola a perguntar se não temos jovens formados nesta área, porque precisam de técnicos nesta área, não têm técnicos nesta área. Quer dizer, e eu não percebo como é que isto continua. Da mesma maneira, faz-me, digamos que, impressão verificar que continuamos a tratar a floresta, desta fileira agroflorestal e até o mundo rural. Porque é claro que a floresta só por si não funciona, a agricultura também não. Estas coisas têm que ser olhadas de uma forma mais abrangente, mais articulada. E eu penso que é isso realmente que todos os responsáveis deste país, e quem está ligado à formação, e as associações, e as próprias pessoas terão, com certeza, rapidamente que entender. Nós, se olharmos para o passado, verificamos que os nossos antepassados cuidavam da agricultura, da floresta, da silva ou pasturice, e tratavam as coisas no seu todo. E foi assim que nós aprendemos, e é assim que nós vamos ter que continuar a fazer. É tratar as coisas de forma integrada e articulada. Não podemos realmente isolar as coisas como realmente se uma coisa não estivesse relacionada com a outra. Elas estão relacionadas, as pessoas, as formas como, exatamente, se relacionam umas com as outras, com os seus locais onde vivem, portanto, sabemos que o nosso habitat, a nossa zona onde vivemos, é muito importante para nós, portanto, e não podemos realmente ignorar todas essas tradições que vêm realmente dos nossos antepassados. É verdade, tem havido um abandono destas regiões, e agora temos que olhar para isto de outra maneira. Quando havia pessoas no interior, as pessoas cuidavam dos seus pedaços, sobretudo do norte do Pés, das suas pequenas parcelas. Agora não estão, abandonaram. Temos que olhar para isto de outra maneira. Temos realmente que pensar que, na verdade, as pessoas não estão cá, também não virão para cá, porque não existe aqui sustentabilidade económica para elas terem a sua vida. Temos que realmente olhar para estas parcelas, de uma outra forma, e temos que começar por aí, estrutura fundiária, como é que isto se resolve, existem várias soluções, e portanto temos realmente que fazer este caminho, mas temos que o fazer com muita urgência. Eu acho que andámos durante três ou quatro décadas com discursos de retórica e isso não nos leva a lado nenhum. Tem havido, eu acho que os nossos responsáveis políticos, todos eles, têm tido realmente um discurso muito enganador para as pessoas que vivem no interior e, portanto, isso realmente não leva a lado nenhum. Não nos ajuda nem a nós, entidades formadoras, nem às pessoas que vivem nestes territórios. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma inversão rápida e tem que haver mais ação. Nós temos que começar realmente com ações concretas no terreno, ainda que por vezes tenhamos que corrigir algumas coisas, porque todos nós sabemos e não temos a pretensão de fazer as coisas certas à primeira vez. Portanto, temos é que começar, temos é que trabalhar todos, temos é que nos articular e começar, e fazer, e corrigir quando há necessidade de corrigir. Muito obrigado, João, pela clareza do discurso, que obviamente subscrevo, e, enfim, desejar os maiores sucessos à escola profissional. Estamos num ano particularmente difícil. Eu continuo a ter grande fé que, de facto, e vim conhecendo a vontade que a escola em concreto em Abrantes tem por esta formação no domínio agrofrustal, desejar que este ano se consiga constituir uma turma e que os responsáveis, como afirmaste a nível da formação e a nível flustal, de facto, olhem para esta necessidade com uma grande premência. Dizias e dizias bem que, de facto, o tempo é escasso. Nós temos o avanço da desertificação, temos aí as alterações climáticas, portanto, não temos muito mais tempo para pensar em nos debater em utopias. De facto, temos que avançar rapidamente para o terreno. João, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, os maiores sucessos para ti e para a escola. E nós, enfim, continuaremos na próxima semana com mais uma entrevista de Acréscimo. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigada. Obrigada. Obrigado.